É que nem bom dia. Já comei duas ações, mas eu consegui chegar depois do gajo. Isto não é uma cena para ser toda picuinhas. Não, não. A cara é delícia. Vamos, equipa! Opa! 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 São crepes, meu! É grande! Vem pro lado, vem pro lado. Mas você para! É grande! Coi, ela não dá o que descer. Falta o clima! Só vim com uma varela. Pai, ela não tem o clima. É grande! É grande! É grande! Vamos lá. Olha, vindo os meu orgasmo. Vindo, 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 vindo. Vindo, 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 vindo. Vindo, vindo, vindo. Vindo, 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 v